Música Está começando mais um Antenados na geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas Muito bom ter sua companhia e sua audiência no programa de hoje que é Perguntas e Respostas Hoje a gente separa o dia para ver o que bombou na semana nos noticiários Principalmente falando sobre o mundo cristão E a gente debate um pouco, dá para você uma opinião de pessoas e homens de Deus E essa semana foi uma semana cheia de demonstrações de intolerância religiosa no Brasil, no exterior No Brasil teve a questão da pedrada, no exterior, acho que ontem, ontem, ontem Um rapaz entrou numa igreja e saiu atirando, matou nove pessoas Ainda estão querendo entender o que está acontecendo nesse mundo Está meio maluco, as pessoas estão intolerantes, estão ficando malucas A gente vai falar sobre isso hoje aqui no Antenados na geral Vamos falar ainda sobre alguns resquícios de pessoas que ainda se ofenderam Sobre a questão do uso de símbolos cristãos em parada gay E qual é o desdobramento disso tudo, porque não existe uma lei contra isso Embora uns fossem se sentir ofendidos, outros não Existem leis que respaldam o que chamam de profanação de símbolos religiosos A gente vai falar também um pouco sobre isso E várias outras coisas que você pode mandar pra gente Pra gente poder responder e debater aqui no Antenados na geral Pra falar sobre os assuntos da semana Recebo ele que é pastor da Igreja Evangelica Congregacional de Mato Alto Também é capelão, pastor Antônio Carlos Ramos Pastor, bem-vindo no Antenados Olá André, que a graça e a paz de Jesus estejam conosco aqui nesse dia Eu quero desejar que os assuntos tratados aqui sejam pra esclarecer pra nós Verdades do ponto de vista de Deus Então que a gente possa ser útil ao Senhor nesse programa Obrigado, pastor Também recebo ele que é um brother, amigo Pastor da Igreja da Cidade, André Alambrosa André, bem-vindo ao Antenados, queridão Olá André, olá teu espectador Quero ver um debate aqui igual um luto de UFC Pra mim é um debate bom que é assim Então, fight, quero ver aqui agora Você pode participar conosco também, tá bom? Olha, eu também recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus Ministério Um Novo Tempo, bom de briga Ele é apresentador do programa Viva Rio, Sidney Gomes Meu pastor, bem-vindo ao Antenados Tá bonito hoje Isso é mal de nascentes, né? Se eu tivesse uma gravata dessa aí, Jesus Cristo Ai, ai, foi presente teu, não é? Bom, muito feliz de estar aqui mais uma vez É tentar trazer esclarecimento ao público, né? Os assuntos colocados e vamos que vamos, é isso aí Obrigado também recebo ele que é pastor do Ministério Clevão Pastor Alexandre Costa, pastor do Viva Antenados André, é sempre um prazer estar aqui Eu tô muito feliz com a oportunidade que o Senhor tá nos concedendo E eu, a nossa esperança é que o Senhor possa nos usar, né? Naquilo que será colocado Naquilo que possamos realmente como instrumento de Deus Alcançar e tirar as dúvidas dos nossos irmãos que estão em casa Assistindo esse programa Pra que a palavra do Senhor seja compartilhada E que eles possam ser edificados É um prazer sempre Eu acho que é interessante Essa semana uma pessoa me abordou Tava no shopping e falou Olha, eu gosto muito do Antenados Principalmente do Sexto Porque, querendo ou não Eu fiz aqui um debate há muito tempo atrás Sobre a questão de tendência da mídia, né? E a gente tem a tendência de ver um noticiário E o ponto de vista colocado ali Embora a gente ache que tá sendo parcial É o ponto de vista que a gente toma como verdadeiro, né? Sempre quando a gente traz uma notícia E debate sobre ela Você vê que necessariamente, às vezes, aquele ponto de vista Não reflete a realidade ou a verdade Então é muito bom a gente poder esclarecer Do ponto de vista de homens de Deus Cada notícia que diz respeito principalmente ao mundo cristão Eu gosto de falar sempre que abordam um evangélico Pastor ou igreja Eu gosto de trazer aqui pra gente debater E como falou até o pastor Antônio Carlos Tem o nosso ponto de vista Mas às vezes Será que Deus vê da mesma maneira que a gente vê as coisas? É sempre bom a gente parar pra refletir isso tudo Antes de eu falar um pouco da notícia Deixa eu lembrar você também Que hoje a noite também é muito especial Ontem, no dia de ontem Nós iniciamos uma transmissão ao vivo Da festa da Assembleia de Deus Dos 104 anos da Assembleia de Deus no Brasil Que acontece direto de Belém do Pará A partir das 19h30 Ou seja, sete e meia da noite Transmissão ao vivo na Rede Boas Novas Pela televisão e pela internet Hoje, sexta-feira Teremos também o segundo dia São três dias Quinta, sexta e sábado A partir das 19h30 Na tela da Boas Novas E pela internet em www.boasnovas.tv Você acompanha a grande festa De gratidão, comunhão e voluntariado Dos 104 anos da Assembleia de Deus no Brasil Que é direto de Belém do Pará Não perca hoje Bota aí na nota Ou siga as redes sociais da Boas Novas E do Antenados Para você ter mais notícias Sobre tudo que tem de novo Na nossa programação Deixa eu iniciar sobre o assunto da semana Não tem como a gente fugir um pouco disso Da menina que foi apedrejada Supostamente por evangélicos A menina, vítima de intolerância religiosa Disse que vai ser muito difícil Ela esquecia a pedrada Uma garota foi agredida No último domingo, dia 14 E agora, segundo o avô Segundo o avô e a mãe De santo que estava com ela Estavam todos vestidos de branco Porque tinham acabado de sair De um culto candoblescista Eles caminhavam para casa Na Vila da Penha No Rio de Janeiro Quando dois homens começaram A insultar o grupo Um deles jogou uma pedra Que bateu no poste E depois atingiu Uma menina de 11 anos na cabeça O que chamou a atenção Foi que eles começaram A levantar a Bíblia Segundo as pessoas E chamar todo mundo de diabo Vai para o inferno Jesus está voltando Afirmou a avó da menina Cátia Marinho Ou seja, ela falou que foi Uma demonstração gratuita De intolerância Por parte de evangélicos Porque ela entendeu Ela enxergou que eles estavam Segurando os Bíblios Chamou de diabo Jesus está voltando A gente que vive na igreja Sabe que existem alguns doidos mesmo E se aparenta muito O discurso parece muito mesmo De alguns fundamentalistas Eu não vou chamar de evangélico Porque o padrão evangélico Não aceita esse tipo de coisa Mas existem esse tipo de pessoas Dentro de igrejas evangélicas Sim O evangelho na verdade Ele está baseado no amor Então isso é totalmente antagônico A mensagem de Jesus Jesus com certeza Não faria nada disso Então essas pessoas Que fizeram Essa aberração Não podem ser chamadas De seguidoras de Jesus Não é uma atitude De discípulo de Cristo Tacar pedra em quem quer que seja Porque Jesus nunca fez isso O discípulo é aquele Que se parece com o seu mestre E aí eu acho que a gente Quebra um paradigma E a gente entende Que em todas as situações E lugares E a gente vai encontrar Pessoas Que não nos representam Mesmo que façam parte De uma comunidade Elas não representam Aquela comunidade Então eu acho que Essa atitude de intolerância Tem que ser Por nós Rechaçada Por nós Navalha na carne Devemos dizer Que se houve um erro Da parte de pessoas Que se dizem Cristãs Reformadas Protestantes Evangelicas Então nós precisamos Pedir perdão Como comunidade Aqueles que foram atingidos Isso Mas alguém Dentre nós O fez E nós discordamos Completamente Dessa atitude Não é uma atitude cristã Eu queria aproveitar Esse momento aqui Para parabenizar A igreja Assembleia de Deus Eu sou originado lá A minha família Meus pais São assembleianos Eu estive lá No centenário E fui muito bem recebido Pelo pastor Samuel Seu pai Eu gosto muito De estar associado A essa denominação Porque A minha infância A minha juventude Se deu lá E eu tenho Grande apreço E carinho Respeito E amor A esses irmãos A quem eu parabenizo Pelos 104 anos De existência No Brasil De um evangelho Que está sendo pregado Para a glória de Deus Já, pastor Antônio Deixa eu passar para o Adriano Eu acho interessante A palestra do pastor Antônio Que ele já Tem que ter um posicionamento Da comunidade evangélica Conforme ele falou Embora A gente entende Que não nos representa Não é um de nós Deve-se haver um posicionamento De pastor A gente está fazendo exatamente isso Primeiro Pedindo perdão E falando Olha Isso não nos identifica Porque se a gente voltar Um pouco tempo atrás Éramos nós Que levávamos pedradas Que éramos insultados Por ser santarrão Eu nem vou falar os ditados E as musiquinhas Que falavam da gente Crente do não sei o que Quente E vai embora E falavam isso na cara Eu, meus amigos Falavam isso para mim Na rua e tudo mais E hoje parece que mudou Um pouco a roda Crescemos Temos mais representatividade Estamos Os oprimidos Viraram os opressores Eu não acredito Que isso tenha acontecido Mas a gente começa A gente começa a ver Um pouco de demonstração E acho que É papel Talvez de liderança Evangelica Falar Olha Desculpa E isso está errado Tem que ir para a cadeia A gente vê alguns líderes religiosos Indo para a televisão Confrontar empresas Que patrocinam coisas Que eu não concordo Concordo Acho que é necessário É a lei do mercado Se eu não concordo Uma coisa Eu vou boicotar Nós vemos esses líderes Não assistam isso Ou façam isso Ou não voltem Um fulano Mas aí quando é com a gente mesmo Eu queria ver esses líderes Irem para a internet Irem para a televisão Dizer Em nome da igreja Agora eu quero pedir perdão Porque isso não está certo Isso não está certo Esse não é o Cristo Que nós pregamos O apóstolo Paulo Lá em 1 Coríntios Ele fala uma coisa interessante Se o Gabriel O cara vai jogar perfume Perfume boticário Vamos querer Vários vídeos na internet Eu vou colocar Não hoje Mas eu vou marcar Só para colocar alguns vídeos Engraçados Que foram feitos Mas enfim Desculpa Pá que me lembrei disso Em 1 Coríntios O apóstolo Paulo Ele fala uma coisa interessante Que os judeus Procuravam milagres E sobrenatural E os judeus E os gregos Procuravam sabedoria Só que Paulo diz Mas nós não Nós não pregamos Nenhum nem outro Nós pregamos O Cristo crucificado E aí mais na frente Ele vai dizendo Olha Cristo é o poder E Deus é a sabedoria Eu acho que Falta um pouco de sabedoria Na igreja brasileira Isso parte da liderança A liderança Tem que ensinar O lado da sabedoria A sabedoria que provém de Deus Jesus Se fosse só pelo poder Ao descer do Sermão da montanha Ele vai lá Ele é duro O Sermão da montanha Olha Quem fizer isso Vai para o inferno Ah vocês acham que isso é pecado Eu digo que só de pensar Vocês estão pecando Imagina uma igreja de caolhos Pernetas e manetas Não é isso que Jesus estava querendo Ele estava ali pregando Para os religiosos Agora quando ele desce Sermão da montanha O que ele faz Ele encontra uma pessoa Que é leprosa Um leproso pela lei Não era para estar ali Era para ser apedrejado Jesus apedrejou o leproso Não Não apedrejou o leproso Porque ele não usou do poder Aliás ele usou o poder Mas com a sabedoria de Deus Eu acho que isso falta da igreja Pelo poder Ele apedrejou o leproso Que era isso que os religiosos queriam Só que Jesus Ele era o poder Mas ele tinha a sabedoria de Deus Ele foi lá e fez o que? Usou a sabedoria de Deus O poder dele com a sabedoria dele Então eu acho que a igreja Tem que usar o poder que ela tem Para ir ao inferno Para criticar Para cutucar Para dizer que isso não está certo Que isso é pecado Ou que tem que mudar Mas com sabedoria Não só o poder Não temos que ser nem como os judeus Que o apóstolo Paulo fala E nem como os gregos Temos que ser os cristãos Que pregam o evangelho da cruz Que é o poder com sabedoria Isso é uma coisa interessante Adriano Foi bem colocado por você Essa questão de uso mesmo E a gente está fazendo isso Talvez estamos abrindo esse espaço Mas eu acho legal também A questão Que tipo de posicionamento vamos ter Que foi uma coisa Que eu achei muito interessante Para o pastor Antônio aqui Porque às vezes O nosso posicionamento é Não, isso aí não é crente não É fácil falar isso Eu estou com a Bíblia Talvez saiu de uma igreja De um culto Não sei o que Não é crente não E às vezes Vamos lá Pelo tipo de Frequenta a igreja evangélica Ele é crente Ele era um crente Era um evangélico No sentido de É difícil a gente falar Poxa Estamos errados Realmente Dentro de nós Existem pessoas Que de fato São intolerantes Perdão É difícil para a gente Pegar e falar Assumir um erro Ao invés de falar Não, esse cara não é crente Porque Aí claro A gente vai pegar a palavra de Deus E fala Não se enquadra Não, tudo bem Mas É difícil a gente falar Erramos É aquilo né Se você for ver Se eu não me engano Em João 8,7 Que a Bíblia diz assim Quem dentre vós Que não tiver pecado Que atire a primeira pedra Então já começa por aí Quem taca pedra Quem faz esse tipo de coisa Não pode ser identificado Como crente Mesmo estando com o cabelo comprido A saia comprida De terno e gravata Com a Bíblia na mão Porque na verdade O amor é o uniforme de Cristo Então se a pessoa não ama Ela não é crente Uma pessoa que taca a pedra Num grupo religioso Seja de qualquer religião que for É independente de ser intolerante Independente de ser fundamentalista É criminoso É criminoso Tem que ir pra cadeia Tem que ir pra cadeia E se você é pastor É pastor desse povo Encaminha-lhes a delegacia Encaminha-lhes a delegacia Pra que isso seja esclarecido Porque Que não pode A igreja evangélica também Tem que ficar gerando recursos Satisfação Por causa de um grupo Que a gente nem sabe quem é A gente nem sabe quem é O pessoal que tava com a Bíblia na mão Foi a única A única definição Que as pessoas agredidas Elas deram na televisão Eles tinham a Bíblia na mão Eles tinham a Bíblia na mão E eles diziam Tá amarrado Isso não identifica ninguém Como crente não Não Eu concordo Pra nós somos crentes não Mas pra uma sociedade Que entende a gente como segmento Sim Vai entender Vai apontar Se veste como Se porta como Vem beijar e fala Seu crente Nós somos um terço Ué somos um terço Esse pessoal então faz parte A gente se vangloria dos números Do qual esse pessoal faz parte Mas quando eles erram A gente Ué não Mas esse não faz parte Calma aí André Eu sei que é complicado Eu também acho que não são crentes Mas pra uma sociedade São crentes Falou tá amarrado Mas não é crente Bom A postura deles Não condiz com tudo aquilo que vivemos Procuramos viver e pregar Mas eu acho que a geração Essas ovelhas estão sendo geradas Por esse evangelho Que infelizmente não é o evangelho genuíno E aí você falou muito bem Quando interessa pra gente São todos né O número tá enorme Religiosidade André Gera isso Vida com Deus é diferente Né Então A gente tem que aproveitar Esse momento aqui Num programa tão especial E que alcança muitas vidas Pra gente pedir perdão sim Nós somos responsáveis Por essa produção Do nosso meio Sabe André Quando Jesus É uma palavra do apóstolo Leandro Que eu não estive presente Mas tive acesso Através do pastor Nando Que ele diz o seguinte Quando Jesus foi recebido lá né Entrando naquele Naquele jumentinho Ah E esperava ele o que? Ele ir pro Pro palácio lá E tomar E tomar o né Posse Chegou o nosso libertador Aí ele vai e resolve no templo Que o problema tá no templo Nos nossos tempos Então a gente gera Esse tipo de pessoas Por favor gente Eu acho que tá na hora A gente assumir isso Talvez não seja a realidade Na igreja do pastor Nem dos pastores aqui Não pra mim isso é exceção Existe grupos menores Mas são grupos né Infelizmente a igreja Militante e a triunfante A gente não pode Separar né São os evangélicos Então a gente tem que pedir perdão E assumir essa responsabilidade Na sua atitude É claro Não condiz com aquilo que pregamos Né Mas a gente muitas das vezes Tolera essa religiosidade Sabe A gente Por muito tempo Somos protestantes Mas As atitudes da igreja católica Lá Na idade média Estamos tendo a mesma coisa André Vendemos indulgência De uma forma diferente Temos os nossos ídolos De uma forma diferente Então essa doença Precisa ser removida Das nossas entranhas Como evangélicos no Brasil Isso é muito sério Isso é muito sério Nós prestaremos conta Desses dias Da nossa geração Isso é uma vergonha Então a gente não pode Deixar passar essa oportunidade Tomara que Deus levante Um novo Lutero A gente precisa A gente precisa de reforma Dentro do nosso conceito André Tem cinco aqui Vamos para o intervalo Já estourou quatro minutos Já aqui Mas eu acho interessante Porque talvez Esse seja o maior caso De uma demonstração Como eu falei Gratuita mesmo De intolerância Que ganhou muito A mídia E eu estou vendo Muitos professores Se posicionando Nesse sentido mesmo De olha Está errado Não condiz com Coisa de crente Mas se é crente Se a sociedade É como Perdão Se é isso que você Porque isso não está certo E eu acho que Esse é o posicionamento De fato A gente já conversa Somos muito vistos Como intolerantes Isso é um debate Que eu vou querer fazer um dia Evangelicos intolerantes Porque nós De fato somos vistos Como Principalmente no Brasil A nossa sociedade O segmento evangélico É vista pela sociedade Como intolerante Não, eu também acho Mas eu quero debater Um pouco sobre isso Eu vou debater Como eu falei Esse negócio Isso aí Não acontece É aquilo que o pastor falou Quem for o pastor Que for descobrir Quem são as pessoas Tem que pegar o cara E falar Meu irmão Isso está errado E eu acho que isso vai acontecer Se o pastor souber Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim